Apesar de eu mostrar, meu objetivo é te mostrar uma visão diferente, nem melhor nem pior, eu tô aqui pra te mostrar uma visão diferente de mercado, beleza? Graças a Deus, né? O chat tá igual o grupo da família. A sua estratégia é para majors e minors? Exatamente, William. William, né? William e Gabriel. A estratégia que eu utilizo, ela funciona pros majors e pros minors, né? Que sempre, deixa eu mostrar aqui pra você como é que funciona, né? Opa, cadê, cadê? Deixa eu abrir aqui o caderninho, só pra te mostrar aqui a parte teórica, né? Então vamos lá, olha só, aqui nos ativos de forex, lembrando que isso aqui só vai funcionar, o que eu vou mostrar aqui, só vai funcionar pros ativos de forex, tá? Então eu tenho aqui os majors e os minors. Minors, tá? Beleza, nos ativos majors, quando houver um desequilíbrio, por exemplo, como esse aqui... Ai, Rona, eu não sei o que é esse desequilíbrio. É só você assistir, tem vídeo de estratégia aqui no meu canal que eu mostro. Quando tiver 70 velas verdes pra um lado e 50 velas pro outro, isso aqui é um desequilíbrio. Quando acontece isso, eu abro uma ordem a favor da minoria. Quando esse mesmo cenário acontecer num ativo minor, então 70 velas pra cima e 50 velas pra baixo, eu vou entrar a favor da maioria. Essa é a diferença do major pro minor, tá bom? Então eu vou voltar aqui no gráfico, olha só. Vamos lá. Vamos dizer que eu tô aqui no SDNOC, tá? O SDNOC, quando eu clico no izinho aqui, vai aparecer pra mim a subclasse do ativo. Então a subclasse é minor. Beleza, então eu já sei que ele tá dentro desse conjunto aqui, né? Então se houver um desequilíbrio, eu vou entrar a favor da maioria. Aí olha só como é que tá aqui. 70 pra um lado, 50 pro outro. 70 pra qual lado? Pra verde. Verde é compra, né? Então aqui eu projeto, geralmente eu pego o último movimento de alta que ele fez e eu projeto ele pra frente. Seria mais ou menos isso aqui. Ronald, funciona? Pô, olha aqui meu mais Facebook público, né? Só você pesquisar na internet aí que você vai ver todas as minhas contas que eu opero. Essa bendita estratégia já tem uma vida e sempre funciona. Beleza?